A roupa dela é uma mulher que ama muito as suas mãos, pra mim é uma alma, elas são menina de roupa dela. Ué, o piscante é um gajo. É, é, não tem dinheiro. É gajo. O gajo tá bem o cabelo. Não tem dinheiro. É, é, não tem dinheiro. O que é isso? É, não tem dinheiro. O que é isso? O que é isso? O que é isso?